O Repórter 10 agora se encontra aqui com a viatura do 8º Batalhão, onde consegue fazer a prisão desse rapaz. Aí ele estava assaltando uma jovem que estava saindo do trabalho, aqui os policiais, ele tentou assaltar essa jovem. A jovem se encontra aqui, mas a gente vai mostrar ela com medida de segurança. Mas eu só queria só o depoimento dela, sem mostrar ela. Ele tentou assaltar você, não estou mostrando seu rosto não. Sim, na saída do trabalho. Eu estava vindo do trabalho, foi na delegação, quando ele me abordou e pegou o celular. Ele chegou o que falando para você? Só tomou o celular. E estava de pé ele e outro com o passa. Mas eu consegui, porque a minha foita, sou uma pessoa muito foita, eu consegui correr atrás dele. Como eu estava na avenida, o cara me colocou em cima de uma moto, conseguiu parar ele numa rua próxima. E tentaram matar ele lá, mas como eu sou uma pessoa bondosa, eu não deixei. A população lixou ele? Ia lixar, eu não deixei bater a ele. Você ainda teve o coração bom ainda? Teve pena do bandido? Fiz minha boa ação de um ano. Ela relatou ali, a jovem, que disse pedir para a população não espancar você, não bater em você. E ela foi bondosa com você, ela teve pena de você, apesar de você ter tomado o celular dela de assalto. E essa motocicleta é roubada? Não, é minha. Você trabalha. Foi o que deu em você, fala a verdade. Ah, nossa. Você não recebeu dinheiro, o que foi? Estava liso. Usa droga? Você usa droga? Já tem passagem pela polícia? Então está aqui, a bolsa dele. Policial, me diga uma coisa, ele estava vindo do trabalho, aí deu o que foi nele. Foi assim, de repente, vou fazer um assalto, estou precisando de dinheiro. E a população conseguiu fazer a prisão desse rapaz e aí ia sendo espancada. E a vítima pediu para não bater nele. Foi, seguindo a informação passada por ele, que vinha do trabalho, e encontrou um amigo que estudou com ele, que segundo ele foi quem influenciou mesmo a praticar esse roubo. O colega dele? Isso. E o colega deles? Durante a ação lá, a vítima reagiu, a população avistou os mesmos, praticando o roubo. O outro conseguiu fugir. A vítima conseguiu, juntamente com a ajuda de populares, deter o mesmo. Mostrou toda a sua generosidade, pediu para a população não agredir. E esteve lá, mantendo a segurança dele até a gente chegar ao local lá, fazer aqui a condução até a central. Qual foi o bairro? Bairro de C1. Bairro de C1. E policial, a gente vê hoje que a população está querendo fazer justiça com as próprias mãos, mas não é com sério. A polícia não aconselha a população a fazer isso, né? É, com certeza. Para isso tem os órgãos de segurança pública, a polícia militar, para tomar as providências. E, graças a Deus, a vítima teve essa atitude aí, de muita generosidade. Mesmo ela conseguindo deter o elemento aí, juntamente com a ajuda de populares, pediu para que o pessoal não agredisse. Mas a verdade, fala a verdade, você queria, para que você queria o celular dessa jovem? Explique aí. Foi o nosso, foi o nosso. Aí, o policial disse que o celular estava com você. Foi o nosso. O que foi que tem em você? Fala a verdade. Diz que foi seu amigo, como foi? Defende aí, fala. Como é teu nome? Foi o nosso. Como é o nome dele, policial? É, o Elton. O Elton, tá aí, o Elton, rapaz. Agora o Elton vai sentir agora o cheiro da central de flagrante aí, porque esse rapaz aí estava, disse que trabalha, disse que estava trabalhando, mas aí disse que um colega dele vambora fazer um assalto, vambora fazer uma parada e agora se deu mal. E a gente já está no mais um flagrante do Repórter 10.